DFTV, oferecimento Banco do Brasil, cuidando do que é importante pra você. Violência em Ceilândia. No Riacho Fundo 2, tempestade com granizo. No asfalto, vários pedaços de gelo. No Lago Sul, moradores levaram um susto com o temporal. Ventos muito fortes e granizo também. Esta árvore tombou. Muito boa noite pra você. Em Ceilândia, a polícia investiga dois crimes que aconteceram de forma semelhante e em regiões bem próximas. Sete pessoas ficaram feridas e um jovem morreu.